Um enxame enorme de insetos em formato de uma nuvem marrom assusta moradores de uma cidade com esse fenômeno parecido com as pragas bíblicas. Chuva de peixe faz a festa de moradores, uma fartura de peixes que caíram do céu virou notícia essa semana. Meteoro cruza o céu do Rio Grande do Sul e as imagens são registradas por observatório local. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kiel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Antes de trazer as informações desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer meus outros canais. Se você quer variar um pouquinho de conteúdo, eu quero te apresentar meu canal de conteúdo sobre famosos. Você que gosta de saber a notícia de famosos, o que os famosos andam aprontando, tem um canal, vou deixar ele aqui no link na descrição desse vídeo. Vai lá e assista. O segundo canal que eu quero que você conheça é o meu canal de vlogs. É aquele canal mais descontraído, onde eu mostro algumas cidades, alguns passeios que eu faço. Também é bem divertido e diferente o conteúdo. Se você gostar, se inscreve lá e ativa o sininho de todas as notificações. Agora sim, vamos à informação desse vídeo. Então gente, as notícias estranhas não param. Uma primeira notícia desse vídeo, eu vou estar falando sobre o meteoro que cruzou o céu do Rio Grande do Sul nessa semana. Isso aconteceu por meado do dia 28, na madrugada, e um observatório local registrou o momento que esse fenômeno aconteceu. Uma grande bola de fogo atravessou o céu do norte do Rio Grande do Sul, por meados ali das cidades de Carazinho e Passo Fundo. Nas imagens é possível ver que o meteoro tinha um brilho parecido com o da lua e clareou bastante o céu. E uma cidade de Honduras é agraciada de tempos em tempos com uma grande chuva de peixe. E essa chuva cai pelo menos duas vezes ao ano. Isso acontece em Ioro, no interior de Honduras. Pelo menos duas vezes ao ano, os moradores têm a sorte de, através de uma grande tempestade, após essa tempestade, colherem peixes que realmente caem do céu. Isso traz uma fartura financeira para a população, que corre logo assim que a tempestade termina para os locais mais abastecidos pelos peixes que vêm do alto. Então, as autoridades e especialistas dizem que esse fenômeno é normal devido às tempestades que se formam sobre rios, lagos e até mesmo o oceano em forma de cone. Aquele famoso tornado é levar ao céu essa quantidade de peixes em redo moinho e, após perder força, acaba derramando sobre certas cidades. O fato estranho disso tudo, que muita gente discorda dessa teoria científica, é que o alvo é sempre o mesmo lugar. E essa cidade fica a cerca de 72 quilômetros dos rios e lagos do mar mais próximo. Então, aí está o grande mistério dessa chuva de peixe que abastece a cidade e faz com que o povo seja alimentado em momentos difíceis. Para encerrar esse vídeo, vou falar sobre o enxame de insetos, como uma praga bíblica que chegou mais uma vez sobre um local, assustando os moradores. A nuvem marrom tomou conta do céu da cidade de Rivas, na Nicarágua. Essa situação ocorreu perto de um lago e os moradores ficaram muito assustados. Não se sabe que tipo de inseto, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, o tipo de inseto não foi revelado. O que nós sabemos é que esse fato já aconteceu em 2022, sendo que a nuvem que passou no mesmo local foi uma nuvem de insetos negros, escuros. Então, há uma diferença na tonalidade de cor dos insetos, porém a espécie ninguém ainda identificou, ou pelo menos trouxe aí para a gente que inseto seria esse. Então, pessoal, essas são as suas informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.